Chat, tem uma edição de colecionador aqui, ó, do Assassin's Creed. Esse é o Connor Saga. Mano, vem trilha sonora, vem um livrão aqui e vem o jogo. R$ 1.400,00, ela é difícil de achar. Ele vem um bagulho aqui, ó, que é enciclopédia, ó. Tá em japonês? Tá. Só que essa edição é a japonês. Escolham pela cor. Yoshi verde. Yoshi rosa. Escreva azul escuro. Yoshi roxo. Azul claro. Yoshi de fogo vermelho. Yoshi de Jair Edition, negão. O Acan, o Acan. Pô, esse aqui parece o meu gato lá, o Frajola, que eu tenho lá, que é o Shadow. Tem um Toad, R$ 150,00. Esse é Tokerson. Olha o tamanho do Yoshi comparado. Controle. É do Play 4, essa merda? É. Do Play 4, aquela edição especial. Usado. R$ 400,00. Bomb Sweeper é um Game Watch. R$ 800,00. Game Boy clássico, sem alteração nenhuma. R$ 450,00. E tá meio amarelado. Teclado Rock Band do BRKS Edu. Mas o primeiro comentário é melhor. Tem que colocar o valor. R$ 201,50. Boa, boa, boa. Desafio Pix, R$ 900,00. Quem que pediu o desafio Pix aqui, ó? Vem, Alicast. R$ 900,00 no Pix. Geladeira do Xbox. Mano, R$ 1.800,00. Beleza? Xbox bloqueado. R$ 650,00. Play 2 na mala. R$ 2.000,00. Play 2 não, Play 4. Tá. Boa, obrigado. Valeu. Retro do NES. Da Hyperkin. Não, essa é da Retrobeat. Da Retrobeat. R$ 800,00. Legend's Core da Tectoy. Aquele emuladorzinho da Tectoy. R$ 400,00. Não é possível, velho. Family Computer. R$ 950,00. Esse aqui não tem os berços. Berço é onde você acomoda o videogame. R$ 600,00. Xbox. Com Kinect. R$ 700,00. R$ 700,00. Super Nintendo. R$ 1.200,00. Com dois controles e Mario World. Onyx. De R$ 2.700,00. Que é o meu preço de etiqueta. Que eu comprei caro e já expliquei dez vezes. R$ 2.200,00. Wii U. R$ 1.500,00. Wii U. R$ 1.500,00. R$ 1.500,00. É um Atari. R$ 2.600,00. A caixa é original. Não é reprodução. Não é reprodução. Ó. Como não é reprodução, vou provar pra vocês agora. Número de série de época. Agora eu vou abrir ele. Se liga. Manual. Nossa, mano. Assistência autorizada. E aqui, o idiota do tio colou. Pera aí. O mais gostoso. Tá? O que acontece com esse Atari? Ele é cabo embutido. O controle tá preso. É o S. E aqui, os botões, ó. Não são aquelas alavancas. São botões mesmo. Tá? Você vai ter que, numa casa de antena, comprar um cachimbinho. Pra ligar na antena. Porque ele não teve alteração de AV. Ele não teve alteração nenhuma. Ele tá, literalmente, sem qualquer tipo de alteração. Por isso que eu falei que é pra colecionador exigente. Por quê? Porque é sem alteração. E o legal... Eu vou pegar aqui, depois os caras arrumam. Ó. Rapidinho. Ó. 75363A2. Aqui, ó. Compre o cachimbinho e você encaixa naquela entrada de TV a cabo. Da TV a cabo. Serial batendo. Beleza? Ou seja... Zero. E o melhor desse Atari aqui é, literalmente, a caixa. Zero. E o valor... 900 reais. Suitão V2, 1900. Vou brincar com esse Oni aqui, ó. É um Oni S. Beleza? Tá R$ 1.500. Ou... Desafio Pix. R$ 1.200. Series S. Series S. R$ 2.200. Ou... Desafio Pix. R$ 1.900. Lacrado. E aqui, ó. E aqui, ó. Um Xbox Fat do Halo. Tá? Esse é aquele... Cinza, digamos assim, ó. O valor dele, R$ 1.750. Ou... No Pix, R$ 1.500. Play 4, com os três jogos aqui, de R$ 2.200, no Pix, R$ 1.800. R$ 1.800 no Pix. E agora, o todo-poderoso Master System. Master. 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 Vamos lá, chat, ó. Play 5. Tem seis meses de uso. Não tem o jogo. Ó. Tem um Deathloop dentro. O valor de etiqueta é R$ 4,100. O meu preço é mais caro do que os outros lojistas. Então, é o seguinte. Eu vou vender igual na Santa Efigênia, beleza? No Pix. No Pix. R$ 3.700.